TV Artilheiro Anderson, o que você pode dizer da parte de ontem, apenas um a zero e mais vai para a equipe do Fortaleza Sport Club, do torcedor do Tricolor? Ah, eu acho todos nós jogadores sabemos que não fizemos um jogo muito bom, né? Fizemos um jogo abaixo do que nós esperávamos mas eu acho que nesse momento tem que ter a tranquilidade para que a gente possa estar fazendo bons jogos e estar vencendo Eu estou aqui, tudo bem? Boa tarde Eu fiz uma pergunta ao Gastão, eu acho que ele não me entendeu eu vou fazer para você é referente a essa situação do esquema tático do Emerson Maria o que a gente percebe no jogo é que o sistema de marcação do Fortaleza ele está sobrecarregado não tem um atacante de referência na área joga com homens flutuando ali pela direita esquerda e o time adversário ele avança em bloco sufoco o Fortaleza a minha visão é essa, não sei a de vocês ou seja, um homem de referência na área não seria exatamente mais fácil para vocês ali no setor de meio de campo exatamente desenvolver porque o Marquinhos, o Júnior Potiguar treina bem aqui e quando chega no jogo não joga bem, por quê? porque aqui tem um atacante de área e lá no jogo não tem como é que você vê a situação? Boa tarde, eu concordo com você no que você falou só que no momento a gente não tem um atacante de área então o Emerson está improvisando ali como improvisou o Juninho no segundo tempo ontem improvisou o Rodrigo e são posições que os jogadores não estão acostumados a jogar aí por isso que a gente sente um pouco de dificuldade mas eu concordo com você que a gente está tendo essa dificuldade Anderson, é, aqui, bem isso, tudo bom? agora, assim, tudo passa, já passou, ok o Fortaleza precisa melhorar até para que a torcida mude também o estilo que ontem, apesar de vocês receberem aquele título a insatisfação do torcedor foi notória e agora é um clássico rei a responsabilidade pesa três vezes mais porque as duas maiores forças do estado vão se enfrentar domingo é, a gente sabe que clássico dos dois lados querem vencer tanto o Fortaleza quanto o Ceará então eu acho que essa responsabilidade aí é dividida eu tenho certeza que esses dias aí até o clássico nós vamos trabalhar forte para que a gente possa vencer e o nosso torcedor possa nos aplaudir Anderson, vamos falar desse duelo que vai ser marcado pelo clássico ali na área técnica, né? de um lado o Gilmar Dalpozo do outro o Emerson Maria dois técnicos que já se enfrentaram em outras situações que tem características bem parecidas o que você pode falar desse duelo que vai acontecer? ah, o Emerson conhece o Dalpozo lá de Florianópolis, né? sempre disputaram a competição ali um conhece o outro eu espero que o Emerson saia vencedor não só o Emerson, né? todos nós Fortaleza espero que no domingo seja um excelente jogo e que nós possamos sair com a vitória Anderson você acha que a principal dificuldade do Fortaleza no momento tem sido a falta de entrosamento ou outra coisa? é muito pouco tempo, né? por trabalho então eu acho que é mais um entrosamento mesmo mas eu acho que tem que ter a calma não dá para o Emerson treinar tudo de uma vez só teve jogadores que chegou dia 5, outro dia 6 então muito pouco tempo de trabalho ainda para pôr tudo em prática então eu acho que o torcedor também tem que entender um pouco isso é o segundo jogo e aos poucos o time vai entrosando Anderson como é que o grupo está absorvendo essa pressão da torcida essa cobrança? o grupo é maduro? o grupo realmente dá para absorver tudo isso? ou tem gente aí que está balançando? não, não o grupo está absorvendo as críticas do torcedor apesar que nosso grupo tem muitos jogadores jovens mas está absorvendo da melhor forma e nós sabemos que não estamos fazendo as melhores partidas jogando bem cada um se cobra ali ontem mesmo como foi dito aqui levantamos o título mas não saímos satisfeitos porque sabemos que não fizemos uma boa partida o Anderson tem clássico domingo para muitos todo profissional quer estar dentro de um clássico é um jogo diferenciado mas um clássico no início de temporada numa terceira rodada é bom ou é ruim? eu acho que se é ruim para a gente vai ser ruim para o Ceará também porque início como você falou na terceira rodada eu acho que no clássico quem estiver mais concentrado quem erra menos tenho certeza que vai sair com a vitória e eu espero que seja a gente que no domingo a gente possa estar bem concentrado para a gente poder sair com a vitória dá para dizer Anderson que o favorito para esse jogo é o Ceará? cara no clássico não dá para dizer quem é o favorito que nem eu falei a gente quer vencer tenho certeza que o Ceará quer vencer também então no clássico para dizer quem é o favorito é muito difícil Anderson ontem eu acompanhei o jogo do Ceará e no final da coletiva do Lele ele virou para mim e disse e aí como é que foi lá o jogo do Fortaleza quer dizer do lado de lá existe uma curiosidade em relação ao resultado do Fortaleza claro que tudo se reflete no jogo de domingo e do lado de cá vocês também ficam curiosos como é que o adversário se comportou em campo ontem até para ter uma noção do que vocês vão enfrentar no clássico de domingo sim sim acredito que amanhã o Emerson esteja passando para a gente aí a característica de jogador tem alguns jogadores lá que eu já conheço já joguei contra Magno Alves o Lele tem vários então acredito que ele vai estar passando amanhã como o time joga como se comporta para a gente para a gente poder estar marcando esses jogadores aí que faz a diferença o Anderson está no BID está legal Lúcio Flávio está no BID seu companheiro do Paraná Clube vai estrear no clássico eu estava brincando até com ele falei está na hora me ajuda mas todo mundo feliz convencer com ele ele está confiante até falei para ele se você fizer gol no clássico vou te dar dinheiro ele falou quero só ver Anderson você está ciente da rivalidade entre Ceará e Fortaleza aqui você já tomou conhecimento da rivalidade entre as duas agremiações sim sim já é uma dimensão muito grande Fortaleza e Ceará aqui sei como que é não só aqui é por onde eu passei sei como é clássico então tem que estar bem focado bem focado para que possa ocorrer tudo bem e que a gente possa fazer um excelente jogo no domingo e trazer os três pontos TV Artilheiro